Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico espírito e de todo credo religioso. Eu quero compartilhar com você a leitura do salmo do capítulo 23. Estamos na campanha Deus Garante a Vitória, hoje é o quarto dia da campanha pela garantia da vitória na saúde, na vida espiritual e também na vida material. Vamos meditar no salmo do capítulo 23, que diz assim, o senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias. A paz do senhor Ivanilde Soares, a paz do senhor Marina Leite, a paz do senhor Cristina Silva Teixeira, a paz do senhor pastor Santiago, missionária Elza. Glória ao nome de Jesus, nós fizemos a leitura do salmo 23, crendo que o senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Nos vai faltar a graça, nos vai faltar o amor, não vai faltar em nós o perdão, não vai faltar, não vai faltar, aleluia, a presença de Deus e também não vai faltar a provisão de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com o nosso pai, vamos buscar a presença do senhor, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, né? O senhor tem uma recompensa para aqueles que buscam a ele e ele diz na sua palavra que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade. A paz do senhor Valdeliza Rocha, Manuel Felipe, boa noite, a paz do senhor. Espírito de Deus, estamos aqui na tua presença, meu pai, pedindo perdão por nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas falhas, tenha de misericórdia de nós, tenha de piedade e tenha de compaixão. as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumir e ela se renova a cada manhã. Ó Deus poderoso, joga por terra, meu pai, as barreiras, as muralhas, os impedimentos, os embaraços, a paz do senhor Lídia Santos, ele lê de boja, a paz do senhor. Ó Espírito Santo, toma a direção desta live, meu pai, nos direciona, nos guia, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Ó Deus da glória, a tua palavra diz que nós não sabemos orar, mas é o teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos e inespremidos. Ó Deus da glória, tem de misericórdia, tem de compaixão a paz do senhor Carleino Araújo, meu pai, tu és o Deus que opera tanto querer como efetuar, e operando o senhor que impedirá, sendo que as suas mãos está estendida para abençoar quem pois a invalidará. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, meu pai, que havia gastado todos os seus dinheiro, todo o seu recurso com o médico e com os remédios, e ela não havia, aleluia, recebido a cura, mas quando ela, observando que o senhor passava, ela rompeu com a multidão, entrou no meio da multidão e tocou nas obras das suas vestes, e quando ela tocou em ti com fé, saiu virtude de Calamanária, e ela foi curada para a glória do teu nópia, e eu creio, meu pai, que a virtude do Espírito Santo vai curar os enfermos dessa noite, vai tocar naquele que está que está carente, meu pai, precisando de um milagre, de uma culpa e de uma libertação. O Espírito de Deus, Espírito Santo, ela imediatamente foi curada do fluxo de sangue, e Jesus olhando para os seus discípulos, ele se perguntando, aleluia, alguém me tocou, e os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta, e tu pergunta quem te tocou, e ele disse, alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente, e a mulher do fluxo, aleluia, disse para Jesus, fui eu que te toquei, e ele olhando para ela, disse, se a tua fé te salvou, de Calamanária, de Calamanária, de Calamanária, de Calabria, canto do Reminágio, senhor aumenta a nossa fé, meu pai, nessa dor, com a mulher do fluxo de sangue, com somente um toque, somente um toque, ela foi curada, somente um toque, ela foi liberta, somente um toque, ela saiu vitoriosa, muitos estavam pertinho, mas ela que recebeu a bença, porque tocou em ti com fé, de Calamanária, de Bull, que de Calabria, canto do Reminágio, de Calamanto, nebre a canto, do Reminágio, fácil de Reminágio, ó Deus da própria, olha aí senhor, o Emmanuel Felipe Cramanto, pela sua sogra, meu pai, de Calamanária, e pela sua irmã Érica, joga por terra, barreira, buraco, impedimento, visita a sua sogra, visita a Érica, para libertando o colher, dando vitória, trabalhando, fechando a boca do leão, senhor abençoa estas vidas, agora, com milagre, meu pai, ó Deus da própria, ó Deus maravilhoso, a paz do senhor Luiz Carlos, ó Espírito Santo da verdade, meu Deus nos ajuda, senhor, tu és o socorro, o bem presente na obra da angústia, e o salbista escreveu no salto 121, eleva os meus olhos para o bom, te dar um e virá o meu socorro, e o meu socorro veio do senhor e fez os céus e a terra, porque o senhor é o guarda de Israel, que não tosquenejará e nem dormirá, o senhor guardará a nossa encarpe e a nossa saída, o senhor vai nos guardar de dia e de noite, ó glória, decalamanáia, decalabiavasso, decanto do reminário, Espírito de Deus, Espírito de Deus, decalamanáia de buquinário, vai sim, meu pai, visita a Lenice Queiroz, meu pai, abençoa tua filha e a sua família, e a cobre com teu sangue e fortalecer do fortificando, do renovando, do revestido, do restaurante, dando a vitória, dando livrar bem, o decalamaná, a palavra para você, Luiz Carlos, Deus, aleluia, a mesma que o senhor disse para o povo de Israel, em meio ao mar vermelho, quando o mar se abriu, ele disse para o povo de Israel, a ordem é para machar, decalamanáia, arabáqueobuquinária, e o senhor disse para me diga para ele, que é para ele machar, decalabuquinária, porque o senhor está renovando as suas forças, decalamanjuriquiminário, é ribiabuque decanto do remi amadio, ele visita o teu lar e repreende a obra da macumbaria, decalabuquinário, ribiabuque decanto do remi amadio, ele fez uma promessa para ti do status, e ele não é homem para que emite nem filho do homem, para que se arrependa, porventura, prometeria, falaria, confirmaria e não faria, ele disse para você que ele vai cumprir com a promessa em tua vida, decalamanáia, oriandarabuquinário, porque a obra é grande e extensa, ribiabuque e brexatio debuquinária, aramandjuriquiminária, oriandarabuque, ele disse para tomar chá, porque ele tem uma viagem preparada para ti do status, de calamanáia, ele é ribiabuque decanto do remi amadio, de bi assado, do remi amadio, de remi amadio, de remi amadio, de remi amadio, de remi amadio, e ele é mentira decanto do remi amadio, o Deus da glória, cumpre com a tua vontade na vida dele, meu pai, de calamanáia, cumpre com a tua obra, faça milagre, faça assim será tua vontade, ó Espírito de Deus, vai tocando aí, meu pai, nos teus filhos, nas tuas filhas, vai tocando nos teus servos, meu pai, visita agora, meu Deus, de calamanáia, esses que estão cramando pelo livramento, cramando pela culpa, cramando pelo milagre, olha o Ismael, meu pai, que tá muito machucado, o Senhor liberta ele, cura ele, e compre o Ismael com teu sangue, meu pai, de calamanáia, o que o inimigo tá furioso, contra a vida dele, de calabiaçado, do remi amadio, quebra o laço contra a vida do Ismael, toca nele e da ponta dos pés até a cabeça, dando vitória, dando livramento, fazendo milagres, meu pai, na vida dele. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo da verdade, vai colocando a mão aí na enfermidade, manda doer-se embora, manda o mal embora, manda a sete embora, toda a obra de macumba, toda a obra do ocultismo, colocar na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, na beira-mar, sim, no cruzeiro do cemitério, destói as obras contrárias, agora, de calamanáia, liberta a libertação agora, tem vitória a ser assinata desta lá, que viveu de calamanáia, é bia-baxil, é brexá, que o de buquinaria, liberta a Maria Alice, meu pai, liberta de todo o mal, cobre ela com teu sangue, de vitória, restaura a saúde dela, meu pai, visita aí, meu Deus, Deus, ó Espírito Santo da verdade, ó Espírito Santo da verdade, olha a Suzete Araújo, meu Deus, ela tá clamando pelo Gui, senhor, pela Ilka, vai libertando o senhor, aleluia, visita lá, Esqueiroz, meu pai, de vitória, de livramento, cobre com teu sangue, fecha a boca do leão, meu pai, vai dar a vitória, visita o André, a Isabel, a Ilko, o Davi, a Lorena, a Letícia, o Josué, o Dito, visita o Alexandre, meu pai, visita estas vidas, cobre com teu sangue, cabeça em devitoria, de livramento, vai por ele, com abençoando o guardando, debaixo da casa, sabe, debaixo do teu sangue, de calamanáia. Olha aí, o esposo da Aline, pedindo oração que tá com Covid, abençoe ele, meu pai, de calamanáia, vai bó pra esse filho da Covid, vai bó pra toda seta, vai bó pra todo mal, cobre com teu sangue, que vai curar, do libertão, do sareto, do dano, a vitória, de calamanáia, de buquinário, de calabiaçaio, do reminência, vácia, ó Deus da glória, visita o Daniel Santos, meu pai, que está com dor no estômago seu, toca na enfermidade do Daniel, toca no estômago dele, e cura a úlcera, cura agora, meu pai, o que é que tá dentro dele, vai bó pro espírito da enfermidade, cura o teu filho, meu pai, liberta ele, para a glória do teu nome, vai dando saúde, libertação ao Daniel, meu Deus, faça um milagre na vida dele, eu creio que essa doença vai bó pra na vida do Daniel, dê a vitória, papai, tu és o médico dos médicos, para atinar, nada é impossível, senhor, de calamanto, do calamanto, de oriquiminaia, de miamantufaxo, de erebiaçaio, vai tocando aí, meu Deus, visita ali, de Araújo, meu pai, liberta ela, que ela tá angustiada, dê a vitória, dê o livramento, vai fazendo ópria, fazendo milagre, vai crambando pelo sangue dele, vai crambando pelo sangue poderoso, do meu Deus, do teu Deus, meu irmão, dê calamanaia, Araújo, que der que eu fulminar, e o crame pelo sangue dele, crame pelo sangue de Jesus, dê calamanaia, vai libertando agora, papai da glória, e as pessoas que estão doentes, meu Deus, de calamanaia, ai, Manoel Felipe, a sogra dele, tá com o convite também, liberta ele, cura ele, dê vitória ele, faça uma obra, meu pai, na sogra dele, vai libertando o senhor da própria, pelo poder do teu sangue, vai dando livra bem, entre essas pessoas que estão com o convite, meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, visita a céu, pra meu pai, que ela tá angustiada, tá chorando muito, mas sim, meu pai, alegro, e alegro o coração dela, de vitória aérea, de livramento aérea, para a glória do teu nó, meu irmão. Ó, aqui em casa eu tô com o convite, minha esposa tá com a convite, a minha sogra tá com o convite, minha filha tá com o convite, e hoje eu saí, e fiquei no estacionamento do supermercado, e fiquei observando, né, quantas pessoas entrou e saiu do supermercado, 90% sem máscara, e a doença tá aí, meus irmãos, se nós, se nós podemos, é, nos proteger, se proteja, né, nós pegamos aqui em casa, e de uma pessoa passou pra todo mundo, então nós temos visto aí na live aí, pessoas pedindo, pra orar por convite, a convite tá aí, hoje nós estamos aqui, eu tô aqui falando com você, porque eu tomei vacina, né, se não fosse a vacina, talvez estaria pior, né, minha esposa foi, a minha sogra eu tive que levar lá pro hospital, passando mal, graças a Deus ela tá bem, porque nós estamos orando, e o sangue de Jesus tem poder, aí o marido da irmã Alde Cris também foi diagnosticado, ó, a uma semana, então vamos usar a máscara, irmãos, vamos se cuidar, se eu saio, e eu vou em qualquer lugar, eu sabendo que eu tô, eu coloco a máscara, porque eu não quero passar pra ninguém, né, então você também, que vai pro mercado, vai no meio de pessoas, use a máscara, irmão, né, usar a máscara, é melhor usar a máscara, se prevenir, porque os sintomas, é muito ruim, meu irmão, você ficar com dor no corpo, imagine pra quem não tomou a vacina, então vamos vigiar, amém? E aí, em todo lugar, há meses atrás, Deus mostrou um gigante que se levantava, e eu vi aquela visão daquele gigante enorme, maior do que um prédio, e a voz me dizia que aquilo tinha saído de um laboratório, né, e nada me tira da minha convicção que essa doença foi criada dentro de um laboratório, mas nós temos que se cuidar, né, nós temos que vigiar, fazer também a nossa parte. Deus maravilhoso, vai curando, papai, as pessoas que estão com Covid, meu Deus, visita, tem piedade, tem compaixão, tem de misericórdia, terabaqueabuquinaia, arabadacalabuquidecanto do reminário, adecalamiamanto, terra calamandjuriquimináia, debiabaxiwebrexáio, visita o exposto da liê de Araújo, meu pai. Deus da glória, se a porta se fechar, o senhor abre outra porta para ele, meu Deus, eu creio na vitória, oriandarabuquidecimináia, vai sim, dê a vitória para ele, meu Deus, Deus da glória, visita sim, meu pai, vai dando a vitória para nós, meu pai, vai dando a vitória para nós, meu senhor da glória, vai dando o livramento do senhor, o glória, a paz do senhor Maria Lúcia, a paz do senhor Bichael Borges, Deus abençoe, meu irmão, Espírito Santo da verdade, vai tocando, senhor, agora, curei nos enfermos, tocando na cabeça, na coluna, nos óculos, nos nervos, no ouvido, tocando sim, meu pai, aleluia, no corpo, vai tirando toda a enxaqueca, de calamanáquia, de buquináquia, toda a dor do peito, toda a dor do coração, toda a doença vascular, toda a doença agora que está escondida, no sangue, diabetes, hepatite, meningite, diabetes, vai bota a leucemia, vai bota a doença do sangue, vai bota a poder do nome de Jesus, o Nazareno, é o senhor que cura, é o senhor que toca, é o senhor que opera, é o próprio adentro, vai tocando, papai, vai libertando, meu senhor da glória, por bondade, por compaixão, por piedade, tu levaste na cruz do calvário, todas as enfermidades, e o castigo que nos tais apagues, estava sobre ti, e pelas pisaduras, fomos sarados, vai curento, libertando, vai sarento, vai dando a vitória, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, o senhor é meu, é minha manto, terra, calamanto, nebre, acanto, do reminado, vai bota, pra toda a doença, na coluna, nos ossos, no pé e na mão, a mão que é inchada, o pé que é inchada, é a dor no joelho, é a dor na junta, vai curento, agora, meu pai, vai tirando toda a mancha, toda a doença, alérgica, meu pai, que coça o corpo inteiro, que sai bão, já sai com cê, já vai calabar, e a debuta, e a curento, vai tocando com teu sangue, carbezinho, meu pai, arabacando, arabia, de calamana, o Deus, visita o Lucas, o Israel, papai, vai curento, e desliberta do e, descobrindo o e, desconto, eu sangue, vai dando a vitória, visita do nagra, se a meu pai cura, é a liberta, o Espírito Santo, da verdade, visita aí, Senhor, em nome de Jesus, o teu povo, ó Deus, da própria, vai dando a vitória, vai sim, meu Deus, cu, é cu, é cu, a doença dos ossos, é os ossos que estão fracos, é os ossos que estão fragilizados, se meu Deus, da própria, visita a osteoporose, a doença que dá nos ossos, e os ossos ficam fracos, meu pai, vai libertando, Deus da própria, visita a pessoas que tem pobreza respiratória, meu Deus, que tem, sim, Senhor, aleluia, bronquite, bronquionite, pedamonite, asma, sim, meu pai, cu, da covid, de meu Deus, de calamanaia, arabachori calamantia, ebi calamantio, e que mináia, de que a boca, e de canto do rebiaçado, vai embora, a doença do pulmão, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, é do nome de Jesus, vai embora, cu, aí seu, da meu pai, da, do, aleluia, do ideu, vai curer, tu vai curer, tu vai curer, tu vai curer, tu vai libertando dessa doença, vai tirando a pedra dos rins, meu pai, cumpre a toda doença renal, Senhor, quem faz o nome de ápice, meu pai, problema, com tratamento, Senhor, em nome de Jesus, o teu sangue tem poder, 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 para curar, teu pai, os rins desse óbvio, e dessa mulher, meu pai, da própria, vai se visitando agora, visita agora, a garganta, vai tirando a inflamação, a infecção, vai tirando os módulos da garganta, visita agora, meu pai, o Luiz Gonzaga, liberta ele, trabalha na vida dele, e cobre ele com teu sangue, dê a libertação, dê a vitória, visita a Ana, dê a vitória, para a Ana Sofia, meu Deus, Deus abençoe essa grandemente, com livramento, com a bênção, a presença, de calamandônia, de calamandônia, e criminalidade, com glória a Deus, liberta, meu pai, a boca da Patrícia, do cigarro, visita a Ana, de irsep, e a meu pai de Iberta, é a do cigarro, dos vícios, vai fazendo uma obra, vai fazendo milagre, vai dar a vitória, 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 meu pai, tu é o médico, dos médicos, por excelência, visita esse homem, que tem problema, mas cardíaca, os meus dedos, dá um novo coração, para ele e faça assim mas cirurgia de cala-maná que eu devia passar e devia bota o fácil é minha manto terra canto do canto do reminário Espírito Santo o meu pai é que é que é que é que é por bondade e por compaixão vai botar toda a doença do câncer câncer no orvá e outro vai por ele agora é do câncer meu pai que está no sangue que está na cabeça que está se eu no corpo respondi e oculto vai sair do pulmão vai ser do cinto vai ser do fígado vai ser do pão vai ser do sangue vai ser da pé e vai sair na volta é tudo morto vai sair do câncer da mão vai ser no câncer da própria vai vai curando o meu pai tu és o médico dos médicos por excelência vai dar uma a libertação meu Deus visita assim eu tenho os visita toda a família do Antônio Moisés por eu liberta a vitória o Deus da própria tem misericórdia dos enfermos meu pai é o Deus todo poderoso poder os maravilhosos visita dessas pessoas que estão internados nos hospitais são pessoas que estão desenganada pela medicina são pessoas que estão no leito meu pai do hospital o senhor visita visita a prisão e meu pai que tá no hospital da mulher lá em Salvador vai dando vitória a ela vai curando ela vai libertando ela cobre ela com o teu sangue e com milagre instantâneo sobrenatural do meu Deus de Calamaná oriando para a vastéria de Mináia eu creio milagre eu creio no Deus que liberta eu creio no Deus de Lucas do capítulo do capítulo 1 e do versículo 37 porque para Deus dá é impossível Aleluia ou glória de Calamaná visita essas pessoas que estão internados de tubar da pela convite de meu Deus são pessoas que estão com sequestro lá dentro do hospital o senhor com tão bom tempo vai tocar o senhor ajudando o libertando dando livramento fechando a boca do leão vai embora a doença vai embora gigante que se levanta caia por terra pelo top do senhor os exércitos do agigante que vence a batalha porque o meu Deus derruba gigante de Calamaná e a de Calamanjou e que me nasce o Deus da glória ajuda os teus pequenininhos Senhor ajuda a tua igreja ajuda o teu povo meu Deus de Calamaná orientar a vastéria visita aí o meu pai ele não está bem toca no Ailton com as tuas mãos poderosas com teu braço forte livrando ele e libertando ele e cobrindo ele e com teu sangue fecha a boca do leão meu pai faça o maior do milagre para a glória do Deus do teu nome louvar e glorificar teu nome daquele que rei a para-producente ó Espírito Santo aleluia liberta as pessoas que estão aprisionada meu pai nos vício do cigarro do crack da cocaína da maconha se meu pai se os da pornografia da prostituição a tua palavra diz o João 8 32 se conhecereis a verdade e a verdade e vos libertará e a tua palavra diz que o senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no calvário mas a bíblia diz que o homem amou mais as pepa do que a luz meu pai é a palavra do seu que se cumpre meu Deus o Espírito Santo aleluia tem de misericórdia meu pai ele está com câncer terminal sendo Ailton só o milagre só o milagre pode fazer senhor me reviver e esse câncer desaparecer da vida dele meu pai quando a pessoa chega no estado terminal é só a sua misericórdia é só a sua compaixão para tocar e eu creio meu Deus que o senhor pode curar esse homem de calamanária de calamanária de calamanária que minária a poder no sangue de Jesus o câncer para ti não é nada é mesma coisa que um resfriado para a dor e se torna um gigante mas para o senhor meu Deus a calamanária a Bíblia diz que os leitos de palco curar a sopra dos discípulos curar vão ver calamanária porque havia virtude meu Deus tem a tua virtude que cura se o senhor achar graça meu pai o senhor cura ele e de calamanária o poder os da grô e a de calamanária orienta na Báspera cai por terra demônio do tranca-ruba de calabiaçado tibia de calamanária de calamanária de viaçado Deus tá repreendendo esse demônio mais uma vez de que a falar e do seminário esses demônio para Deus não é nada de calabáquia saldo reminar porque ele disse que meu caíram o nosso lar que 10.000 a nossa direita e nós não seremos aqui meu pai visita Gilmar ela está com câncer no estendido meu Deus toca mela também passou a do alto se mudei calabia vai curando é por bondade e por compaixão por misericórdia meu Deus toca com teu poder visita as pessoas que estão fazendo o tratamento de quimioterapia radioterapia vai curando meu Deus cura liberta saca vai bora demônio do câncer vai bora a doença malíquina vai bora beníquina vai bora 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 o Deus da própria vai dando a vitória meu Deus tem que amando eu sou do canto do reminário é bia buquinário de que a saco do reminário orienta arabasté e quiminaia de calabacalassur e quiminaia a live tá começando mais cedo José Augusto nove e meia o glória visita a caçanta meu pai liberta a caçanta por bondade e por compaixão por piedade faço milagre na vida da caçanta de calamanduri quiminaia orienta arabasté e quiminaia ele abate seu ebrexaco de buquinária levanta a caçanta na tua obra do teu querer a tua vontade e faça milagre na vida aberta vai dar a vitória porque a caçanta é o gita do Senhor meu Deus de calamandria de buquinário debia buquinário e o fominário por essa irmã do câncer meu pai do coração correto o seu do intestino meu pai por vontade por compaixão por piedade de armão e de Araújo tá clamando meu Deus vai curando se meu Deus com milagre de calamandria é viu anjo do milagre que me dá culpa a divina meu Deus o Espírito Santo aleluia arabacandará de buquinária orabu que debaia de buquinária tem alguém que sente pontada no coração Deus tá te curando aí viu você sente se pontada no coração e o seu tá curando teu coração hoje de calamandria de biabaxi o ebrexaco o Deus da glória o Deus poderoso o Deus maravilhoso os irmãos que estão entrando agora lá e começa agora às nove e meia viu meus irmãos oriandar abadjuricadará o glória vai operando milagre papai cura cura medula osa cura os pulmões meu Deus deu a vitória cobre com teu sangue na tua igreja orabacandará visita ele ele costa e de toda a sua família cobre com teu sangue e repreende a fúria barreira buraco e a vitória para a família aberta se eu deu livrar bem olhaba que a buquinária a valdeliza rocha é de oração a bela com teu sangue de história as obras de macumba as obras do Ocuti a obra do inimigo dele para ver o prato com a filha meu pai de calamandria Deus tá dando livrar bem vai valdeliza rocha livramento de derrame viu minha irmã de calamandria Deus da glória Deus poderoso Deus maravilhoso recebe a cura pela fé Maria Lúcia meu Deus poderoso cura o câncer do meu pai cura o câncer do estômago sim meu Deus cura o câncer do colo do útero cura meu pai ou glória a Deus visita Maria José meu pai o Abadias também de vitória e teve vitória para a pâmela Natal e a meu pai vai dando vitória visita o genio sua esposa e vai bem de sua sua filha Nicole e meu Deus vai dando vitória vai dando livrar bem vai operando por bondade e por compaixão por piedade e seu é o senhor e não perde peleja que não perde batalha liberta agora deu para essas pessoas que estão nos vícios senhor visita agora meu pai visita 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 vai bom espirito dos vícios vai bom já 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 vai bom vai bom para bebou da separação que luta contra os casais obra da macu a da puxaria da petiçaria da magia que foi feito contra os casamentos põe por terra agora meu pai teu nome é em teu dom e Jesus é agora deu a vitória dentro deste lá dentro desta casa vai saindo toda opressão ali e na todo o vento contra a calma a tempestade meu pai caga a bonança visita a Monique a sua filha é mais certo tem a vitória que é de um livrar bem tu fecha a boca do leão a boca do inimigo ó Deus da própria vai se teu pai operando milagre a paz do seu mil Milton Silva ou glória Espírito Santo ou glória Deus de calamana vai se meu pai trabalha meu Deus trabalha meu Deus trabalha 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 a peleja guerreira restaura os casamentos meu Deus restaura as alianças vai abençoando os lápis meu pai eu creio no milagre eu creio na restauração do Senhor o que a juntou o seu não separa o óbvio tem a vitória presta irmão preste irmão senhor da glória olha aí o Jânio a Missalão e o Assolan Jair Milê e o gel toda a barra nestas vidas cobrindo com teu sangue e dando a bênção dando livramento vai visitando o Manoel Bartolomeu Senhor socorre e me dê vitória e me dê a cura e me dê o livramento para ele visito José Augusto Senhor a dona Paci a dona Júlia a dona Fernanda o Vinícius a Lívia toda a família cobre com teu sangue e repreende a fúria do inimigo o vento contrário a calma tempestade e fecha a boca do leão meu Deus dê vitória para a eles meu pai de calabaná e toda bataca espiritual que é no meio que o dentro da Fabi a meu pai que o seu e nesta guerra a nessa pele já e dê a vitória para eles meu pai de calabaná a rabu que de canto do que o Rebinar é que tem um anjo pelejando de Bia Baxi o Ebrex a de calabaná e a pelejadez do Senhor ou glória visita o Manoel sim o Alonso Bartolomeu Senhor visita a Maria do Carmo visita estas vidas Senhor Deus da glória de a vitória deu livramento faço milagre vai operando com a mão forte com braço forte de vitória da família da Léo Silva do Danilo Lima vai dando a vitória para eles a Vânia Lúcia meu pai o glória Deus visita com a filha cobre ela com teu sangue e fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário assim na vitória para tua filha assim meu Deus Deus assinou a vitória para você vergonha Lúcia de calabaná oriando a rabá e a uma corrente de maldição sendo quebrada de calabaná de buquinar o seu tá repreendendo um espírito de nervosismo aí perna de calabia buquinagá de Bia Baxi o Ebrexá de Bia Baxi oriando a rabastere que miná visita é a vitória vai operando vai assinando a vitória com caneta de ouro meu Deus o Deus da glória vai abençoando a Alde Cris meu pai o agil do Anderson vai por ele liberta o dano Vitória ao filho da tua filha a visita a Maria Augusta que teve AVC meu Deus tira toda sequência do AVC de a vitória deu livre aberto fecha a boca do leão meu Deus a paz do seu Maria Angélica vai dar a vitória vai dar a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória para o silva de calabaná a rabu que de calabanjurikminaya tem alguém que tinha um caroço no pescoço aí Deus tá curando de um caroço no pescoço viu pode procurar o caroço aí com o caroço tá desapareceu no teu pescoço viu de calabaná é Bia buquinagá de calabra canto do reminário é Bia buquinagá de calabra canto do de calabra canto do reminário o caroço desapareceu do teu pescoço pode procurar ele aí que ele foi embora de calabaná de Bia Baxá que o de Bia Bã o Deus da glória olha o Milton meu Deus pedindo oração pelo seu irmão Fernando e Fabi visita o Fernando meu Deus visita toda a Fabi que a pobre com teu sangue traga proteção sobre o Fernando sobre a família de guarda libertando socorrer livrando vai dar a vitória vai dar o livro aberto vai fechando a boca do meu meu Deus de ajuda aí e socorrer e livrar eles do no nome de Jesus de calabaná visita Maria Angélica meu Deus a pedindo oração tem a vitória é ela deu livrar aberto fecha a boca do leão vai por ele libertar o sareiro dando a vitória passa o milagre meu Deus faça o milagre e faço de lá e visita também a Luciana a visita a Luciana meu pai trabalho e a cu a liberta dê a vitória vai fazendo milagre vai fazendo óbvia vai operando milagre para a glória do Teodóvia isso o Deus da glória de calabaná de buqueterra canto do rei minário vai operando o senhor dê que a baia de bia buqueterra canto do rei minário vai sim papai abre as portas de emprego agora pra quem tá desempregado ajuda os teus filhos na área material senhor dê a vitória da porta de emprego dê a vitória do trabalho meu Deus de calabaná de buqueterra canto do rei minário ó espírito de Deus vai dando a vitória que assim tu tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta tu abre caminho aonde não tem caminho meu Deus visita Silvana Rangel meu pai quebra a barreira buraco impedimento cobre ela com teu sangue vai visitando a sua filha vai dando vitória vai dando livramento vai abençoando para a glória do Teodóvia Senhor o Espírito de Deus de Calamaná vai operando milagre papai Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo visita o Esleite cura ele liberta ele e cobre ele com teu sangue visita o Carlos o Fernando Rafael do Rafael Leandro a Maria a Gabriela pobre com teu sangue meu pai vai por ele libertando dando vitória dando livramento esta fita Senhor vai fazendo óbvio meu Deus da própria visita esse homem que está desempregado que precisa do cabaco abrir as portas para ele meu pai abre as portas a paz do senhor quer meu irmão e a pai do seu Angelo Araújo abre a porta para Silvano e Rangel meu Deus abre mesmo o senhor ala Lula ó Deus da glória ó Deus poderoso ó Deus maravilhoso tu abre porta onde não tem porta e a porta que o senhor abre ninguém fecha abre abre as portas aí para as ventas da senhora abre as portas aí para a Maria do carro do meu pai para ela vender sim meu Deus por a boa pia de buquinária de miaçá visita esse bebê que tem três meses meu pai que começou por si cura ele liberta ele e cobre ele com teu sangue e faça uma obra faça um milagre lá lhe dê a vitória ó Deus da própria abençoa as ventas do pudim meu pai que a Vânia Lúcia tá aprendendo prospeta as vendas abrindo as portas dos caminhos multiplicando as ventas senhor abençoa assim meu pai esse homem que é comerciante empresário logista quem trabalha com ventas meu pai quem trabalha na imobiliária e aqui que trabalha vendendo casa vendendo carro vendendo roupa vem calamaná e aqui trabalha no comércio que trabalha como autor como sim meu Deus que trabalha como prestador de serviço vai abençoando vai prosperando de calamaná e a visita o Claudinei meu pai quebra a barreira buraco e o impedimento cobre ele com teu sangue e a vitória e deu livre aberto fecha a boca do leão na vida do Claudinei de calamaná e a Deus tá dando livre aberto aí pro Claudinei de calabia saco do Reminar vai dando a vitória meu pai da vitória vai dando a vitória meu Deus visita a Valdirene Rocha com a Bela com teu sangue quebra a barreira buraco impedimento de saúde entra com a providência com a provisão vai dando a vitória vai abençoar o meu senhor no glória visita meu pai o Francisco de Assis de vitória a ele abençoa ele com a lei de Araújo vai abençoando o lar dele a família dele a casa dele dê a vitória a ele do nome de Jesus senhor prospeca a vida dos teus filhos senhor prospeca a vida do José Augusto da da empresa de enviar cliente envia seus cliente o teu filho e o seu visita a Fênix marmoraria vai vendo os cliente meu pai para mencionar achei a prospera na vida dela material espiritual familiar se meu pai de a vitória é visita esse bom que é empresário aí toca na Finançadeira esse pai de Fabi que precisa pagar as contas meu pai de Calamanária vai colocando as tuas mãos senhor abre as portas mesmo multiplica o peixe o pão a farinha o azeite da botiche a farinha da panela traga a providência financeira meu pai cumpre com seus decretos de prosperidade porque o senhor é o dono do ouro e da a prata o senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar seu de Calamanária Arabuque de Calamanjuriquimináia é minha manto terra visita meu Deus o irmão da Josiane que faz vezes que não manda notícia para a família aonde ele estiver meu pai incomoda ele cobre ele com teu sangue e guarda ele do homem sanguinário do homem assassino tem um sinal da vida da tua serpa que ele vem a dar uma resposta para a família meu Deus o Deus da própria visita até a rotina de Araújo o aniversário de 86 anos que muita saúde muita paz muita vitória e tá meu Deus cobre ela com teu sangue e abençoou a a terra de Araújo que faz 86 anos hoje é que a a bênção do senhor é quem quer se não acrescenta dores na vida dela que ela venha a ser abençoada com a vitória recalcar da sacudir da transbordante em nome de Jesus meu Deus de Calamanária Arabuque debia sábio do reminário ó Deus da própria visita as caos a judicial meu Deus visita agora meu Deus em nome de Jesus senhor visita quem tem causa na justiça orabaque abuquinar e aderementir pessoas que estão com causas meu pai agora aleluia de separação causa conjugal de a vitória meu pai nos papéis nos documentos da da causa na justiça aí não é cabalista na causa meu Deus aleluia do NSS da aposentadoria da causa da herança aí tá com justiça aí tá com papel aí tá com documento aí tá com a vitória meu pai de Calamanária visita-se a Silva da golpes meu pai que está recuperando lá no hospital meu pai liberta ela da diabetes da trombose toca nela da ponta dos pés até a cabeça curando essa trombose libertando de tudo tudo aquilo que não provém de ti dê a vitória o próprio e a Deus papai de Calamanária Orienta Arabastéia vai abençoando o senhor vai abrindo sim senhor nos caminho para os teus filhos abençoa o pastor Santiago a missão dela é Elsa da sua causa na sua questão assim tá ou a vitória do teu filho prepara assim meu pai de Calamanária tudo aqui o que eles estão pedindo o Cremã no buscando de Calamanária assina a vitória com caneta de ouro para os teus filhos para o teu servo para tua serva que eles venham conseguir vender essa propriedade já já está vendida como outras pessoas que querem vender a casa vender o carro vender o terreno vender o imóvel vender a propriedade prepara o comprador meu pai de Calamanária desta casa deste carro desse automóvel desse terreno tem pessoas que tem o sonho de reformar e construir de comprar vai se entra com providência meu Deus de Calamanária visita a Sibir a meu Deus cobre ela com teu sangue e guarda ela do homem sanguinário do homem assassino livra ela meu pai de todo mal de direito da seca de toda opressão e toda perseguição de toda enfermidade que vai por ele libertando vai Sareto vai dar a vitória vai dar a vitória vai dar a vitória vai dando a vitória a Sibir a meu Deus vai fazer do óbvio lá e maravilha abençoa meu Deus da própria de Calamanária vai abençoando a vida dos teus filhos aí na live Senhor abençoa-se grandemente com grande poder e grande glória Deus de milagre e prospera os teus filhos para abrir os seus caminhos abençoe para a glória do teu dó e amém Jesus amém meus amados chegamos no final da live e a live agora começa mais cedo para acabar mais cedo irmãos amém eu vou ver se eu consigo fazer uma alguma live aí na parte da tarde também amém e aí eu vou avisar os irmãos né talvez amanhã eu faça até amanhã alguma live aí na parte da tarde mas Deus vai preparar tá bom é então receba a sua vitória pela fé né é ele que resplandece a sua luz no meio das trevas então Jesus está no meio do de nós como luz né ele é a luz do mundo e é a luz que vai iluminar o teu lado tua casa tua família seus negócios seus projetos amém então como eu falei aqui quantas pessoas aí tem falado que ou pedindo a oração pela convite né então olha por mim olha pela minha família ora pela minha esposa né eu tô aqui eu peguei também é a convite mas peguei fraco né tô aqui não teve uns dias aí que eu senti algumas dores mas eu estou bem para a glória de Deus né então você que sai vai no supermercado cheio usa a máscara mas quando você sai na rua aí usa a máscara eu fui no mercado hoje e fiquei no estacionamento que minha esposa aqui entrou mas quantas pessoas entram e saem do mercado sem máscara e a doença tá aí né você tá vendo aí quantas pessoas pedindo aí para orar pelas pessoas que estão com a com a convite então vamos vigiar amém meus irmãos vamos vigiar porque tá todo mundo sujeito a pegar sair não escolhe família não escolhe pessoa o que nós tem que fazer é fazer a nossa parte né é tomar os cuidados necessário e pedir o livramento de Deus né pedir para que Deus nos livre Deus nos guarde Deus nos proteja que Deus nos cure amém tome posse do seu milagre e amanhã nós estamos aqui a a a nove e meia nove e meia nós estamos aqui de novo a paz do senhor meus irmãos um beijo no coração para quem entrou agora a live tá começando nove e meia tá bom meus irmãos começando nove e meia acabando mais cedo fique com Deus um beijo no coração dos irmãos e receba a sua vitória que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz um beijo no coração dos irmãos é isso aí pastor Santiago vai na igreja usa a máscara aonde for use a máscara para se proteger amém E aí E aí E aí E aí E aí